Boa tarde galera, boa tarde galera do canal do Kiko Hoje, hoje é que dia mesmo do mês? Dia 8 Hoje é 8 né? 8 de maio Parabéns a todos, o inverno tá passando né Ivan? Tá passando o inverno aí Rádio Olheiro tá gostando Essa próxima no verão, vai vindo muitas coisas boas por aí Galera, o que ele traz hoje aqui É uma conversa, uma promessa que eu já tinha com o Ivan Há mais de, acho que uns 8 meses né? 8 meses Acho que 8 meses por aí Pra quem não sabe, pra quem não assiste meu canal Eu tenho uma entrevista, logo quando o Ivan começou a surgir na brisa do som Eu vou deixar aqui o link na descrição Pra vocês olharem essa entrevista Foi muito boa E Pedro Rosário, não foi Ivan? Pedro Rosário Tu lembra? A primeira vez que eu fiz uma entrevista Tu contou um pouco da tua história E aí, pra quem quiser saber um pouco da história do Ivan Tem que assistir esse vídeo Que nós vamos pular essa parte Vamos dar um salto na verdade Ivan, quem te ensinou a fazer radiola? Por exemplo, que pareça assim Essa pergunta é feita pra mim com frequência A gente tá aprendendo com quem, trabalhando com quem E eu corri atrás Assim, sozinho com Deus Correndo atrás, correndo atrás Pesquisando, estudando E comecei a fazer Fabricar pequenas radiolas Uma baianinha ali E aqui, fui fazendo radiolinha de quatro caixas De seis caixas Certo, mas vem cá Isso, tu é curioso desde criança Com relação a radiola? Desde criança Quando eu era guri Tu sempre fez pequenininho? Meu brinquedo era fazer caixinha de som pequena E chegar lá cantando, dizem que era radiola Quero dizer que tu aprendeu através da tua curiosidade Da tua força de vontade Do que tu correu atrás, né? Eu fui atrás Cara, tu fez a primeira baianinha Aí fui indo Aí eu Tipo assim, eu fiz Pra mim curtir Aí um amigo gostou Eu fiz pra ele Aí daí faz surgindo Tudo de pequeno porte Aí um amigo meu curtir Um bar Tá vendo o coroadinho mesmo Aí ele Rapaz, esse sonho é bacana Nunca não são desse Aí eu fiz pra ele Naquela época Aquelas caixas boca de dragão E a galera gostava muito Invertia, né? Porque Aí eu Fiz uma caixa dessa pra ele Com completa Com médio Aí fazia as voadas Lá no alto do coroadinho Um outro amigo nosso Do Cidade Olímpica Gostou Comprou o sonho dele Aí eu peguei Ele já vendeu Só fez Eu fiz outro Aí daí foi ele Girando Aí depois veio A Dragonil Fiquei Ela mais De duas colunas De seis De onde é a Dragonil Daqui mesmo? Coroadinho Ah, do Coroadinho Coroadinho No caso Essa foi duas de seis Quando tu começou a crescer Mas tu sempre manjou Mesmo assim Tu sempre Eu sempre fui curioso Sempre corri atrás Porque assim Tu não aprendeu com ninguém Tu foi atrás só Então tu é um cara Não é normal É o que eu sempre Digo, mas tu não é desse planeta Porque não é normal As coisas que tu faz Não vão chegar até lá Certo, Ivan, moleque? E aí Vamos falar da paixão também Como DJ Pra quem não sabe também Tu faz a radiola Tu liga a radiola E bota a panga na radiola Tu sempre também Quis puxar essa linha Em determinado momento Tu quis ser DJ Eu era focado em questão De ligação De fabricação De querer criar Aquelas coisas De querer inventar Eu sempre fui focado nisso Aí um amigo nosso Dentro Alves Eu acho que vocês devem conhecer Ali tem muita radiola pequena Tem pequena porta Tem bastante radiola De pequeno porte E ele disse sempre Meu pai Ivan Mas sai pesado Pra o cara te levar Pra alinhar a radiola E processar E pagar mais um DJ Porque já que tu tem uma voz Já que tu tem uma voz Podida Como é que não vai ser Porque tu faz logo as duas coisas Ganha só o dinheiro Só o dinheiro Só o dinheiro Aí foi que surgiu Eu toquei muito tempo Na Princesinha do Som Depois fui evoluindo Aí passei muito tempo Tudo de Apicuaçu Tudo de Apicuaçu Aí pegava Fez pegamento Aí depois fui conhecer Com a Princesinha de Radiola E fui indo Até que Quando eu saí da Mega Princesa Eu passei dois anos Na Mega Wander De Bacabau Lá tu trabalhou como DJ E como ligador também Como DJ e ligador Certo Aí tu tá em Bacabau 5 anos tu veio embora pra cá Tu ficou por lá mesmo Tu continuou Eu só Passou esses dois anos Eu só tocava lá Eu morava aqui Continuava Eu continuei morando aqui em São Luís Tu só ia no final de semana Tirar as festas Só ia no final de semana Retornava Aí foi quando eu fiz A Viúva Negra Ah tu que fizeste a Viúva Negra Quando eu fiz a Viúva Negra E seguida eu fiz a Brisa Aí a Brisa tocou 5 festas Aí o Toninho Decidiu me contratar Pra acompanhar a Radiola Definitivamente Hoje o braço me deu Mas antes disso Eu já tinha feito as Radiolas Do Maré FM Pra aquela história Que eu te compreendo Certo Isso aí é só a galera Que vem que assistir lá no canal Certo Bora dar um passe na frente Cara Eu te considero assim Um cara audacioso Cara assim Porra Ivan é um cara muito gracioso Porque os projetos do Ivan São todos projetos consolidados Ivan Vai lá chegar na Brisa do Som Que é o Estouro Que te revela mesmo Que te mostra pro cenário reggae Como ligador e DJ Depois que tu fez a Brisa Depois que tu começou a aparecer no Youtube O que mudou na tua vida Cara Que tu tornou um cara Conhecido Um cara conhecido É isso certo O que mudou na tua vida Nesse período de transformação A responsabilidade ficou maior Maior né Ivan A responsabilidade maior Tem que ter um compromisso maior Com o nosso público Com os nossos clientes E eu trabalhei Trabalhei Até o momento que eu te falei aqui Que eu vou trabalhar pra organizar Entendeu A empresa E graças a Deus A gente chegou nesse patamar De organização De comprimento de dados Como eu te falei Que às vezes Chegava a atrasar Por questão de mão de óbvios Então Hoje eu já Fiz um outro sistema Como eu te expliquei Nos bastidores Que a gente consegue Manter os prazos Em curto prazo A gente consegue Fazer bastante coisa Na verdade Ivan Tá falando o seguinte Galera Quando surgiu a brisa Mais ou menos Se eu estiver errado Me corrija Existiam muitas demandas Existiam muitas demandas De radiola E Ivan Tentou abarcar tudo E a responsabilidade Que ele tá falando Foi isso O que ele não faria O que ele fez antes Tu não faria hoje Tu faria hoje Hoje tu mudou Tô método né E nós vamos já chegar lá Pra contar pra galera E nós vamos chegar na tua empresa Já já Ivan então É uma grande reflexão Né cara Que tu tira em cima disso Hoje tu trabalha Melhor Mais livre Não falta contrato pra ti Pra fazer móvel Pra fazer radiola Certo E sem estresse E sem estresse Beleza Cara A brisa foi um sucesso Um estouro A brisa é um estouro Dentro dia que estreou Calou a boca dos críticos Ainda muita gente critica Tá que certo A gente não pode agradar todo mundo A crítica faz parte Faz parte Mas é também aquele que faz parte Cara Mas o que levou vocês A disser assim Em pouco tempo né Porque essa brisa tá boa Tá tocando perfeito Vamos fazer outra radiola Vamos mudar o movimento Vamos embora Como foi Como foi se instalar ali Assim Como foi se instalar ali Como se instalar assim Como se instalar assim É questão de Já faz dois anos Já faz dois anos Deu dois anos e sete meses Já tá Já tá escutando a brisa É que a brisa já foi inaugurada E eu acho que como apareceu coisa nova no mercado Entendeu Equipamentos melhores Quando tu te refere a coisa nova Eu te refere a amplificadores Já a grava Já todo tipo de coisa Todo tipo de aparência Porque todo dia a gente estuda Todo dia a gente estuda Então a possibilidade É a gente lançar cada dia Uma radiola melhor Entendeu Então a cada radiola que eu vou lançar Ela vai ser melhor Porque a dia de novo Porque a gente tá estudando E pesquisando sempre Então O que eu coloco Que eu me disse Seria bom lançar uma radiola agora No mês de julho Pra que Pegue os festejos Os donos de festejos Tem uma radiola superior Que a gente já tem Com mais qualidade Entendeu Mais moderna Mas bonito Equipamento mais leve Em questão de Modificadores Pra conduzir Entendeu É que é muito peso Que a carreira carrega A gente tá botando aqui Tudo digital Entendeu A gente tá pensando nesse lado também Da montagem Pra facilitar É galera Estamos no Galpão Não posso dizer onde é Aqui pela cidade operária Ali já fiz algumas imagens Ali tá saindo as ideias Tudo bagunçado Não sei como é que vão montar E arrumar aquilo ali Eu não sei como é que vai tomar forma Mas é interessante Hoje assim Eu tive a oportunidade De presenciar O quanto é difícil Fazer uma radiola de reggae O quanto é dependioso O quanto o cara tem que matar a cabeça O quanto Porra Hoje eu passei o dia com o Ivan Assim Fazendo trabalho aqui hoje E assim Eu fiquei assim Surpreso Ivan Mas vamos voltar no tempo Sair da pauta brisa Vambora falar da tua mais nova revolução Da tua mais nova invenção Que eu posso dizer assim Que é de autoria tua É tu que assina embaixo Águia de ouro e mandalha Galera Voltando nosso assunto lá do início Eu disse pra Ivan Ivan é o seguinte Nós conversamos com Ivan Eu soube que Ivan ia fazer a brisa E eu fui Disse assim Águia de ouro Perdão Águia de ouro Aí eu disse Ivan é o seguinte Se tu fizer águia de ouro Igual tu fez a brisa Eu tenho um ano de publicidade Na minha 100 redes sociais Ele disse Ah tu vai perder Passa seus tempos Passa seus tempos Vamos pra Viana Dia da estreia Todo mundo ansioso Muita chuva né Ivan Muita chuva Já era 12h30 Acho que quase uma hora da manhã Gente fazendo tomada ainda Graça tomada daquelas bichonas Tomada de 63 amperes Que era pra botar nos cases de grave Nos cases de grave E aí eu digo Pai não vai dar tempo Vou ganhar minha aposta E aí como foi uma hora Ivan testou a radiola Não agradou 100% Como sempre Não agrada todo mundo Mas Eu espero que vocês que estão assistindo Tenham a oportunidade De curtir águia de ouro E tirar as conclusões Eu não vou dizer Mas eu quero que vocês escutem e dizem E aí beleza Tocou pouco Porque já era quase no horário Da polícia chegar Inclusive Eu até falei com o policial Meu filho já é 3 horas 2 horas Eu já dei uma hora pra você Na saída Eu fui sair E encontrei os policiais Então Eles curtiram o meu canal E o senhor Eu ia terminar Ele disse Não Era 2 horas Só 3 horas Resumindo Tocou bem Fomos pra Penal No outro dia No sábado No domingo Perdão Domingo Muita chuva de novo Do Edu que tinha visto Chuva em Viana Chuva em Penal E mesmo aí O povo chegou junto E aí eu chamei Ivan Já tava chovendo E disse Ivan é o seguinte Eu ganhei a aposta Ele disse Porque Eu digo a Mega Brisa Essa toca Com a lona levantada De chuva A Águia de Ouro Tá com a lona coberta Ivan pegou o microfone E disse Ó galera Pode levantar Pode levantar A lona Que a Águia de Ouro Vai tocar debaixo da chuva E correspondeu Até a chuva acabou Nós vencemos a chuva Nesse dia que a chuva acabou E aí eu precisava Compartilhar isso pra vocês E queria Antes de entrar na pauta Como foi o projeto Da Águia de Ouro Eu queria te parabenizar Mais uma vez Você tem um cara De grande futuro A empresa Tá chegando em Viana Bem ali na Vila Zizi Vou logo entregar Entrando na Maracu Ali Ivan Projetos Vai surgir dali As maiores radiolas As maiores ideias E vai sair da bachada Certo cara Como foi Que tu Como foi a história Da Águia de Ouro Conta pra galera aí Eu Na época da pandemia Quando tu foi na sala Na radiola A Águia de Ouro A gente fez na correria E tinha que viajar Aqui pra Viajar aqui No sul do país E eu disse Olha Eu vou fazer aqui Uma maquiagem Uma maquiagem Aqui na radiola Faz uma estreia Toca as festas E A sua próxima radiola Eu vou fazer Tu diz pra ele Eu pode Só lembrando Que Ivan é vianense E quem é daquela região Da Baixada Ali Sabe o quanto Faz parte da nossa vida Eu disse A radiola da minha cidade E eu já fiz Outras tantas Quantas radiolas E Eu vou ter O prazer E um carinho De fazer a radiola Da minha cidade Que vai ser com o Iba Quando chegou pra fazer A brisa toca muito Tu sabe que a brisa toca até Meio dia de semana Tem semana que vem Na segunda Três Quarta Quinta Aí Iba chegou Conversou com o Iba Faz van A gente vai Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Eu vou fazer uma Goste contigo Tu faz o móvel da radiola Porque tu tem pouco tempo E Eu vou contratar uma pessoa Pra fazer Os paredões Eu falei pra ele Olha Pra mim não dá Assim Eu só vou fazer A evolução dela completa Porque Tem a responsabilidade De questão de sintonia De tudo Que poderia me dar problema Na hora do alinhamento Da radiola E não ter rendimento De som Então Eu disse pra Riban Não é legal A gente ter uma radiola Bonita E não ter um bom rendimento Então Eu quero fazer as duas coisas Uma radiola bonita Com bom acabamento Moderno Sem exagero E uma qualidade De som E potência E Como diz no marketing digital Menos é mais Contudo Menos chamar a atenção Melhor Melhor E Graças a Deus A gente conseguiu chegar Nesse resultado E eu agradeço a Deus Por lá Entendeu Porque se não fosse ele Eu não tinha essa inteligência Eu não tinha Essa força E essa coragem Pra enfrentar um projeto Desse tamanho Em tão pouco tempo Conto pra galera Naquele dia Que eu não entendo muito bem Também De som O que que tava acontecendo Lá em Viana Naquele horário De 12 horas De 11 horas O que que vocês Tavam fazendo ali Porque assim Ninguém Eu nem ia perguntar Pra você Mas o que que tava acontecendo Assim que ainda tava cru Não Porque a gente saiu daqui Com a Mempal Só foi feita a estrutura Toda a instalação Eu fiz lá Quando chegou em Viana À noite Naquela hora Na chuva Foi porque ele falou Não A gente pode emendar aqui Os cabos E tocar de mão A gente vai tocar completo Pode tocar uma hora da manhã Mas vai tocar completo O Mempal Nada de gambiarra É porque não fica legal Não ia ter um aproveitamento 100% do som E a gente não ia chegar no resultado Que a gente chegou Se a gente não tivesse tocado completo E sem contar Pô Assim Todo mundo naquela E tu friamente Mexe lá E tal Ajeita É como eu falo Eu não posso me desesperar E eu não tenho nenhum motivo Pra me desesperar Numa situação daquela Porque eu já sei Que vai tocar Eu conheço O que eu tô fazendo Sabe? Eu tenho a garantia Eu sei o produto Que eu produzi Entendeu? E eu Geralmente Eu chego a construir Mempowers E nem testo Eu sou meio leigo Nesse Uma caixa É como se fosse Força mãe Uma caixa Que recebe energia No gerador E daí Distribui Para todos os amplificadores Da Rádio Oro Aí tu tem que controlar ali Tem que ter a ciência Nesse negócio Lá que fica tudo Lá que fica tudo Lá que fica tudo Balanceado As partes De gerador Lá que tá O grande cérebro Da história Lá alimenta tudo Se lá der problema De problema de tudo Apaga tudo Tu recebeu Muito elogio Da Águia de Ouro? A noite toda Duas horas de relógio Que ela tocou E eu não sosseguei O povo me puxando Me abraçando E Os fãs da Águia de Ouro Em si Iam lá E me agradeciam Pelo projeto Que eu fiz A galera Viver os conterrâneos De Viano Teve um Até alguns Que chegou pra minha parte É um orgulho Pra nós Fazer nossa Rádio Oro Eu também te digo Da mesma forma Fiquei Porque a gente Era acostumado A Águia de Ouro E a Águia de Ouro Aquela Rádio Oro Que a gente sempre dizia assim Pô Se tivesse um pouquinho De grave Até Vianes Tu sabe A gente tinha a paz Lá do Lá da Águia de Ouro Mas a gente sentia assim Pô Se a Águia de Ouro Tivesse um pouquinho De grave E agora Cara Beleza Eu fiz alguns trabalhos lá Postei E Me liguei Alguns comentários Assim Que a gente tem que Responder a algumas pessoas E um rapaz Eu não lembro o nome dele Assim Eu peço até perdão Tá lá no comentário No YouTube Ele falou assim Eu acho que a Águia de Ouro Poderia render muito mais Do que render E eu respondi assim Não, calma Que tá começando agora O que falta Quando tu estreia Uma Rádio de Ouro Quais são os próximos passos Porque Na correria Com o Correria De Estreia Você faz um alinhamento Alinhamento bom Mas Precisa Pra gente Revisar Nas próximas Aspetas Domingo Agora Que eu tô indo Pra Juntaré É Pra ver O que tá faltando Dar um acabamento Retoco final Outra coisa A gente O cabeamento Não ficou 100% Que é um cabo Porque o cabo Do gerador Não tá Fino Eu não posso Apertar Muita pressão Agora Que a gente Vai mandar O cabo Pra lá Eu tenho Já um rapaz Trabalha com a gente Tá lá Vai instalar Justamente pra isso Entendeu? Certo E toda estreia Toda estreia Nunca sai 100% 100% 100% Fica 95% Fica 90% Entendeu? Mas tem que ter um retalcozinho Após a estreia Que legal Cara Beleza Dentro desse projeto Da Eguia de Ouro Já tinha o projeto Da brisa Por trás Já vinha Fazendo simultaneamente Já vinha no papel Já vinha simultaneamente Construindo tanto É que você Tava violenta Exatamente Entendeu? Que não tinha como Ter aqui tudo fabricado Se não tivesse vindo Vamos voltar Vamos voltar Pra brisa do sol Cara E essa brisa aí Esperar dela Assim Pra galera Que é curiosa Pra quem é fã O que eu O que eu tô trazendo Pra galera De uma rádio obra A gente faz de uma rádio obra potente Tô trazendo uma rádio obra Mais potente Porém Priorizando Mais qualidade De som Entendeu? Um sistema digital Como eu prometi Um imóvel Um cenário Um imóvel Feito Um imóvel É um cenário Um espetáculo Um espetáculo Fala que rude Deitar aí Pode dançar Pode dar a saltar Pode correr em cima Dá pra ele correr lá Correr pra lá Meteu o passinho Meteu o passinho Meteu o passinho correndo E dá uma vontade Que tem espaço Entendeu? E a gente Priorizando um bom acabamento Entendeu? Todas as caixas aí Eu tô produzindo em pinho naval Pra ter maior durabilidade Porque é uma rádio obra Tá fazendo feito De muito carinho Projetada Não é só uma caixa feita Copa de copa É de ninguém não Eu calculado Exatamente pra ela Entendeu? Uma caixa com 63 A gente nunca Tinha conseguido chegar E eu tô conseguindo Chegar com 63 A frequência do duto Bora lá Pra mim de novo Que sou meio leigo O que é frequência de duto O que é Rex O que significa isso? Pra galera que é curioso também Ela que define o grave Se ele vai ser sub Se ele vai ser um grave agressivo Se ele vai ser suave O grave Ele já é definido Na caixa de sub Porque Quando você vai alinhar O primeiro passo Se você alinhar Uma caixa de grave Você tem que saber Qual a frequência Do duto dela Porque Tu pode fazer Um outro alinhamento No processador Se não com aquele Que ela foi Projetada pra tocar Ela não vai entender O que ela tem que entender Entendeu? Pô, que massa Porque A gente tem Já aquele costume De olhar pra aquele Aquela regoazinha lá O fundo da caixa E falar que é um espiro Que é só pra sair o ar Mas não é Ali é que define A frequência do grave Entendeu? Quer dizer Que uma caixa É toda uma ciência É toda uma ciência É toda uma ciência Milímetro Cada um milímetro Que você muda ali Pra cima Ou pra trás Você vai mudando A frequência do grave Tá aí galera Ele sabe Ele sabe Então a Brisa Vem inovando com isso Vem inovando com amplificadores Inovando Pode falar Todos os nossos amplificadores São digitais Pode falar do paredão? Pode falar Pode falar Vai ser o que? Vai ser 16, 14 Como é que vai ser? Conta pra galera aí Passar duas colunas de 16 Porém Com caixas de velhos Projetadas Adequadas Por tipo de alto-falante Que vai tocar Então A probabilidade de rendimento É que ela renda 60% a mais Do que a Brisa Que a gente já utiliza Hoje em dia Galera Não pode mais dizer nada O homem já definiu tudo A Rádio de Ola está ali Dia 1º de Junho Convido a galera Em 1º de Junho No Car de Alegria Estrela do Som Dia 1º de Junho Que a gente está convidando Toda a galera Toda essa massa rigueira Pra conhecer E Apreciar Mais um projeto Que a gente está fazendo Com grande carinho O rigueiro Do nosso país Do nosso Paraná Galera Aguardamos vocês no lado E só pra galera Que ficou curioso Perdi a aposta A logo vai aparecer aí No vídeo Um ano de logomarca Grátis O homem merece Cara Parabéns Parabéns Obrigado E que a Brisa Chega inovando Mais uma vez Que você é um cara Que merece Ser um cara humilde Não é atoa Que você está aqui Pra mim Você é o maior achado Do reggae Nos últimos 10 anos Porque a gente Antes de encerrar A gente era A gente era Dependente De alguma espécie E hoje é bom Cada vez mais As pessoas Vindo pra agregar Não pra tirar Eu acho Que é bom Quando a gente Espante conhecimento Eu tenho um projeto De passar Desse conhecimento E o que eu ainda vou Aprender mais Pra mais pessoas Pra que o reggae Cresça E não fique limitado Aí galera Ivan Black Deixe seu comentário Compartilhe E se inscreva Até qualquer hora Vamos trazer outro convidado Pra falar mais com a gente Valeu Abraço Valeu Eu tô aqui Vais ouvir